que é destaque na edição de hoje do Cidade 360. Pacote de bondades de Bolsonaro por reeleição obriga quem estiver no poder em 2023 a fazer ajuste fiscal. Bolsonaro elogia ministro Barroso e diz que a eleição seguirá a ritmo normal. Aumento a servidores faz policiais aumentar a impressão sobre o governo. Ministro é escalado para apaziguar a crise. Corrida eleitoral após vaias, Lula e Paulinho da Força se encontram em São Paulo e retomam a aliança. Conselhos de saúde pedem prazo de 90 dias para revogação do estado de emergência. Bolsa de São Paulo tem nova queda pressionada pelas ações da Vale e de bancos. Piora nas projeções de crescimento global. Incerteza sobre reajuste dos servidores elevam a cotação do dólar. Hoje o Banco Central americano publica o livro Bege sinalizando sobre os juros. E no esporte Zopone Unimed perde do pato e o jogo de volta é decisivo, hein? Noroeste enfrenta o São Bernardo com obrigação de vencer. E o Santos encara o Curitiba pela Copa do Brasil. Já o Corinthians enfrenta a Portuguesa no Rio de Janeiro. E pelo Brasileirão o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã. E olha só, em O, lojas abrem no feriado de Tiradentes com expectativa de alavancar vendas. E rede privada de saúde do município vai ganhar novo hospital com 214 leitos. Advogado sugere que 94 milhões e meio de reais de depósito judicial sejam discutidos. E confira nesta edição do Cidade 360 todos os detalhes de mais uma reunião da SEI que apura a compra de imóveis pela Secretaria de Educação. E ainda um resumo da audiência pública que discutiu as ações da cultura em Bauru. Dengue com mais 289 casos. 2022 já ultrapassa o ano passado inteiro. E daqui a pouquinho aqui nos nossos estúdios a entrevista com o cacique Chicão Terena sobre os desafios do povo indígena em Havaí.